Oi amigos do canal Nois e Foz, aqui é a Leandro Tambelho, eu estou aqui no espetinho, a casa do espetinho aqui da Vila A. Telefone de contato, 149-99-584-14, comprando o almoço de minha mãe aqui, e vocês que estão aqui na região da Vila A precisarem de almoçar, o Marmitex, prato feito R$ 14,99, na Vila A. Um preço bom, né? E eles entregam a delivery à noite, tá bom? Vou deixar aí, ó, pra vocês essa dica, entendeu? Casa do espetinho, diretamente de Foz do Iguaçu, aqui na Vila A. Tchau!